Vamos terceirizar o problema. Explica pra gente qual é o problema. Funda, onde tá? Cadê? Vamos conhecer o problema da pessoa. Vai lá. Olha a primeira frase. Lê. Fala, galera. Galera. Vai lá. Meu nome é Alice e tem um problema que tenho certeza que vocês vão conseguir me ajudar. Meu irmão, Eduardo, não está contribuindo para a limpeza da casa há algum tempo. E quando faz muito, é limpar um cômodo. Nesse final de semana mesmo, ele deveria ter lavado a garagem e não lavou. É um absurdo, porque ou eu me viro para limpar, ou passamos a semana inteira com a casa suja. E dessa vez, nem mesmo a desculpa de que estava trabalhando colou por conta do feriado. Amo muito o trabalho de vocês, por favor, continuem. Alice Mota, nascimento, Nogueira. Dano, você mandou um e-mail para a empresa, viu? É isso. Muito bem. O irmão da Alice aparentemente está achando que está morando em uma parte de hotel. Aparentemente está achando que não precisa fazer hotel. Eu acho que na porta do quarto dele deve estar, por favor, não perturbe. Aqui, ela presa na maçã. Desse jeito? Não. Irmãozão, tem que ajudar, meu brother. A garagem. A gente vai falar isso para ele. Era só a garagem. A gente vai falar isso para ele. Vai, claro. Você vai ligar para ele? Vamos ligar para ele, então. Vamos ligar para o lado. Agora que ele está achando que a vida é uma janta. Não. E janta? Sopa é janta? Sopa é janta ou não é janta? Falando em janta. Falando em janta, você já jantou? Comenta aí. Passar a semana toda com a casa suja? Porque você tem responsabilidade? Não, não. Porque é um... Como é o nome dele? Eduardo. Eduardo. Ele que vai sair do barulho. Vai sair do barulho. O barulho não é do aspirador, né? Que não ajuda em casa. Com certeza o barulho não é. Eduardo? Opa, estou ouvindo. E aí, meu irmãozinho, tudo bem? E aí, fala comigo, vocês estão de boa, né? E aí, estou tranquilo, estou tranquilo. Estamos ligando aqui, Eduardo, porque temos uma pendega aqui para resolver, meu querido. Alice ligou aí, sua irmã ligou e disse que você é uma espécie de porco, hóspede folgado em casa, que não limpa porra nenhuma. O que está acontecendo? Uai, cara, eu limpo aí, vou me defender, claro. Ó, a Alice contou para a gente que você tinha que limpar o quintal, a garagem, não limpo a garagem e não tinha desculpa porque era feriado e você nem estava trabalhando. Eduardo, o que está acontecendo, Eduardo? Cara, então, feriado eu trabalhei, mas trabalhei até duas horas. Dava tempo de limpar a garagem. Aí, para a garagem. Já ficou meio, mas ficou meio curto o tempo aí. Tua casa é a garagem da Viação Cometa? Que isso, que não dá tempo de limpar depois de duas horas? Dá, mas aí você chega em casa, você vai almoçar, aí dá aquela depressão pós-prato, aí você dá uma folgadinha, aí quando você vê já é sete horas da noite. Quando você viu, passou cinco horas. E tá um maçã do caralho. Deu a porra, meu. Chega duas horas da tarde, quando vai ver, é sete horas. A gente tá com caralho, tu tá comendo o quê? Olha. Que rodízio do caralho é esse? Eduardo, eu vou te explicar uma coisa que eu vou ser bem sincera com você. Eu também não sabia até chegar aqui hoje. Eu fui perguntar para os meninos como é que ia ser o almoço hoje. E aí o Flávio me deu uma explicação muito boa sobre o almoço. Porque eu cheguei aqui todo educadinho e falei, gente, como é que vai ser o almoço? Aí o Flávio me deu a seguinte explicação. Eu falei, vai botando na boca, quando não aguentar mais, para. Pois é, exatamente assim, ui. Aí tu aguentou muito também, né? Você aguentou muito. Vai porque você come, aí você para. Aí você come, aí você para. E você foi almoçando até às sete, que daí às nove já era janta, é isso? Não, então, eu almocei, né? Aí dou a depressão pós-prato, entrei a sobremesinha. Aí depois você tem aquela cochiladinha. Ahn. Aí você vai ver uma seriezinha. Entendi. Vai ver uns cortes da Cris Pai e acabou aí. Acabou o dia. Não veio puxar meu saco não, Eduardo. A gente quer saber da garagem limpa, Eduardo. Você pode botar os cortes lá enquanto limpa a garagem. Pode botar a garagem até uma diversão, pô. Você bota a garagem, aí joga o sabão ali, aí já faz um esquibundo ali, já sai escorregando, já bate na parede, já quebra o negócio do dente. Entendeu? Pois é, aí... Aí não, cara, ele não vai conseguir limpar, porque vai ter que ir para o dentista. Aí que o dentista faça a restauração. Mas se você pensar, se ele jogar o sabão no chão e ficar se jogando no chão, já é dois trabalhos que lava a garagem e sai de banho tomado. Boa. Exatamente. Bem pensado. Você se usa de rodo, pô. É o quê? Ainda é divertido, ainda. Então. Então, o negócio... Eduardo, além de limpar a garagem, quais são as suas funções na casa, Eduardo? Cara, minhas funções... Então, é o seguinte, eu chego em casa, né? Aí eu chego... Eu trabalho, dá as nove às nove, não dá tempo de eu fazer muita coisa. E sua irmã trabalha? Trabalha. Mas ela tá tendo tempo de fazer as coisas, Eduardo. Então tem alguma coisa... É porque o dela é uma parte home office, aí tá mais de boa. Então, mas ela tá trabalhando. Home office não trabalha não, Eduardo? Ela tá trancada no quarto agora. O Flávio tá putão. Você tá vendo a cara dele, Eduardo? Na tela, não? Não, eu tô na minha viaria, então... Mas depois eu quero ver o... Mas você tá em casa agora, Eduardo? Não, ele tá no trabalho. Não, eu tô no salão. Ah, porque senão eu já ia fazer a brincadeira do Gugu com você. Tempo! Pega o rodô! E o Zé Correio, pega o pano! Aí a gente ia limpar junto com você. Não, bom demais. Mas, ó, então quando você chegar em casa, Eduardo, bota o vídeo do Entre Shows, vai lavando a garagem, vai limpando lá a garagem. Quando chegar na parte da cara do Flávio, você para de limpar, vê a cara do Flávio e termina de limpar. Mas o negócio é eu parar de limpar, aí eu vou já olhar o WhatsApp, eu vou olhar o WhatsApp e quando eu vejo é oito horas de novo, hein? Viu? Porra, Eduardo? O que que tá acontecendo? Meu Deus do céu, Eduardo. Até o dia tem doze horas, é? Que isso, cara? O Eduardo, ele se perde na atividade. Quando ele vê, já tá de noite, já. Ele não tá viajando, mas ele tá totalmente no fuso maluco, né? Hoje mesmo, eu acho que eu nem vou no Nordestano fazer show. É, porque eu vou gravar o programa aqui, chega em casa, que janta. Quando piscou é quatro da manhã. Eu tenho que focar, focar no treino, hein? Tem que focar o quê? Tem que focar no treino, hein? No treino. Como é que não... É, porque aqui é o Goiano, né? Goiano fala treino. Não, eu sei, é porque eu entendi no treino. Eu tenho entendido no treino. Não é possível que ele tá indo pra academia e não para limpar na garagem. Já tava ficando brabo. É, não, mas é... Já fica essa dica aí, Eduardo. Às vezes você pega um programa, bota um podcast, alguma coisa, um fone, alguma coisa que você gosta de ouvir, vai ouvindo e vai limpando que você nem vê, meu parceiro. Exatamente. Vai passando o tempo. Tem que dar uma moral aí pra tua irmã, senão ela vai ficar puto, daqui a pouco ela para de limpar também, aí a casa vira uma zona. É isso. Ou ela sai, né? Vai morar em outro lugar, larga ele sozinho no chiqueiro. Exatamente. Aí daqui a pouco você fica sozinho, entendeu? Com ninguém fazendo nada na casa, fica só olhando pra cima, drogado que eu fulnare. Entendeu? Aí eu vou passar lá no programa dos acumuladores. Exatamente. Exatamente. Acabou. Então... Não, mas eu vou dar um jeito, então não é estranho aí. Boa. Então eu quero ver, dá uma geral aí, depois a Alice vai mandar pra gente de novo o e-mail dizendo se você tá fazendo mesmo ou se você por acaso começou a almoçar meio-dia, acabou nove da noite e não fez nada também. Manda, na hora que você terminar de limpar a garagem, faz uma foto na garagem limpinha assim pra nós e manda pra nós. Aí, ó, fechou, hein? Ô, Nil. Manda. Manda um ingresso pra mim lá, ué. Mas tu mora em Goiás, viado? O show é... Eu tenho um... Você vai pra Goiânia? Não, agora não. Eu vou pra Goiânia. Quando vocês vêm, ó, o Flávio, a Cris, o Nil, tem todo mundo a ingresso pra gente. E eu vou convidar vocês pra me ajudar a limpar a área também. Eu vou em junho. Não, pera um pouquinho. Se você limpar a garagem, papai dá um ingresso. Não, beleza, vamos mandar a foto, então. Boa. Então, fechou. Aí sim. Boa. Você quer... Você quer de Goiânia, esse final de semana aí, tem show do Edgama aí, hein? Tom, top demais também, Edgama é massa. Goiânia é comedy, não é isso? Pronto. É isso. É isso, que a gente já passa a agenda aqui. Muito bem, Eduardo, vamos limpar essa garagem aí, porque se a garagem estiver limpa... Como é que é o nome da irmã? Alice. Alice, presta atenção, Alice, você aqui que tá assistindo a gente, avisa aqui o pessoal do Entre Shows se a sua garagem vai ficar limpa até junho, se ficar limpa até junho, o fly vai dar um ingresso. Mas deu a porra que prazo do caralho também é isso aí, até junho pra limpar um ingresso? Não, não, não. Porque você para pra almoçar e piscar o olho e é agosto. Eu tô falando que ele tem que manter limpando. Ó, pra valer o ingresso até junho eu vou mandar 30 fotos de área lavada. Boa. Aí sim, aí tá certo. Não, mas às vezes tu pisca o olho e almoça é agosto. Mas é por isso que eu tô falando. É por isso que eu tô falando, quem vai dizer pra gente se a garagem ficou limpa até junho é a irmã. É, é a Alice. A Alice é que vai contar. Se a Alice disser pra gente, não, ficou limpa a garagem, aí o Eduardo ganha o ingresso. Alice, vocês dois vão ganhar ingresso do meu show em junho, agora você tem que comprovar que o Eduardo lhe ajudou na limpeza até lá. Não é só hoje, não. Até lá. Boa. Então resolveu o problema. Até porque o meu show nem vale tanto a pena assim. Se fosse Neil era muito melhor. Mas eu quero ajudar você a ter a casa limpa. Não, você faz um papel de casa de família, super nanny, uns negócios mó doidão, né? Tudo. Aqui a gente resolve todos os problemas. É doidão porque tu não conhece o Nari. O Nari hoje tomou um chá de alguma coisa que eu não sei o que foi, meu irmão, que ele, porra, tá batendo a cabeça no aparelho tem 20 minutos. Eduardo, então temos um combinado. Até junho a Alice vai contar pra gente se o Sérgio continua ajudando ela na limpeza, tá bom? Fechou, Cris. Vai dar certo, então. Você vai ver se tem limpa, então. Boa. Boa, gostei. Gostei, Eduardo. Um beijo. Um beijo pra Alice também. Bom, com Deus, gente. Bom show. Fica com Deus. Bom, Eduardo. Tchau, tchau. Muito bom, meu brother. Boa. É que é bom. Manda um e-mail o sabão em pó. Hã? Manda o sabão em pó. Ah, mas era o que me faltava. É, Eduardo, a vida nessa janta também não, meu querido. É, Eduardo, não é tu que tá terceirizando o problema da gente, não, Eduardo. Você tem que limpar. A gente tá aqui pra resolver o da sua irmã, não é nem seu. Beijo, Eduardo. Com Deus, gente. Falou, meu parceiro. Beijo, tchau, tchau. Falou, até mais. Valeu. Muito bem. É isso que acontece. Ele falou até de supernando é bem isso. Isso aí é uma ótima técnica mostrando que a gente consegue resolver todo e qualquer problema dentro desse país chamado Brasil com um negócio chamado suborno. Bem simples. Facilmente resolvi. Você suborna a pessoa, a pessoa resolve o problema na hora. Você fala, olha, tem que fazer. Não, mas não dá. Mas tem que dar. Não, não dá. Tá bom. Suborno. Fez. É certeiro. Certeiro. Daí deu certo.